Sol forte, mato seco e muito vento, uma combinação perfeita para queimadas. De 2017 para 2018, caiu o número de focos de incêndio em Goiás. No ano passado, foram registradas 5.037 ocorrências e no ano anterior, 6.087. A quantidade de focos caiu, passando de 125 mil para 51 mil. A aparente situação favorável não tranquiliza os bombeiros, pois este ano cresceu a probabilidade de mais ocorrências. A chuva acabou prolongando um pouco mais este ano. Em consequência disso, a vegetação cresceu mais, nós temos uma vegetação mais densa, mais propícia a pegar fogo. E quando seca, então seca uma quantidade maior de vegetação e o incêndio acaba se tornando maior. Isso não quer dizer, então, que nós temos este ano uma propensão de ter menos incêndios. Pelo contrário, talvez até as condições favorecem que tenha incêndios até maiores. E no momento em que a nossa equipe realizava a reportagem nas proximidades do Centro Cultural Oscar Niemeyer, um pouco mais abaixo, já no Jardim Vitória, alguém sem juízo tocou fogo em um terreno baldio. E o corpo de bombeiros teve que agir rapidamente para tentar acabar com as chamas. Neste lote baldio, o bombeiro que estava com nossa equipe teve de pedir reforço para que o fogo fosse controlado. E olha que trabalheira! Os bombeiros tiveram de usar abafadores e a água do caminhão. Ocorrências deste tipo trazem transtornos, pois os bombeiros poderiam se concentrar em questões mais importantes. Esse fogo pode se alastrar e acabar atingindo também uma casa, sem falar que atinge também postes, redes elétricas. E é claro que aquele que for pego atingindo fogo em lotes baldios e tiver esse prejuízo, ele vai ter que arcar com esse prejuízo. Após a conclusão do trabalho do corpo de bombeiros aqui neste local, o cenário é cinzas e fumaça. Além do transtorno para os moradores que moram ao lado. Os meus olhos já que estão dentro de casa já atingem a gente, porque não tem ninguém na casa. Mas antes tinha um senhor de idade aí que ele vivia na cama. Na hora dessa ninguém poderia nem socorrer uma pessoa dessa, ele morria intoxicado com uma fumaça dessa. Incêndios em lotes baldios e em unidades ambientais são de difícil combate, pois uma chama já apagada pode voltar a se espalhar por conta do vento. Nesta semana, o dono de uma fazenda foi preso em um trecho da BR-153, entre Morrinhos e Goiatuba, no sul do estado, por ter ateado fogo às margens da rodovia. Este tipo de prática é crime. Esse crime vai ser punido com detenção de até quatro anos de prisão. Então, é um crime muito sério, né? Dependendo da situação, ele ainda vai ter que arcar com prejuízo.